E aí gente, beleza? Como é que vocês estão? Bom, vou começar logo direto o assunto porque a gente não tem muito tempo, né? E temos que fazer uma revisão aí para a prova de vocês. Então vamos começar aqui com o período napoleônico e o congresso de Viena, certo? O que é o período napoleônico, gente? O período napoleônico é o seguinte, como o nome já está dizendo, é o período em que Napoleão ficou no poder na França. A gente tem o golpe do 18 Brumário, que derruba os jacobinos do poder, ele é apoiado pelos girondinos, o girondinos é o grupo que defende a alta burguesia, derruba o diretório, que era a forma de governo que estava controlando a França, e instaura o consulado. No consulado, o Napoleão se torna então o primeiro cônsul e com isso adquire grandes poderes. E aí ele vai criar o Banco da França, é uma espécie de banco do Brasil, só que da França, óbvio, para poder gerar investimentos e criar investimentos no país. E vai reorganizar toda a educação na França. A educação passa a ser obrigatória, gratuita para todo mundo, todas as crianças têm um direito a essa educação. E cria também o Código Civil Napoleônico. O Código Civil Napoleônico é um grande avanço no direito civil, vai garantir a igualdade de todos perante a lei, vai abolir todos os direitos feudais, aqueles que ainda existiam, os resquícios de direitos de senhores feudais na França que existiam, vai garantir a inviolabilidade de propriedade, ou seja, a propriedade privada é um direito de todo mundo e não pode ser tomada, questionada, salvo aí questões legais, né? Se compra uma coisa e não paga, aí pode ter que perder essa, pode vir a perder essa propriedade. Só que isso não é feito lá com o povo, é mais com a burguesia e o povo fica meio afastado dessa participação política. Com isso aqui, o Napoleão adquire um grande carisma, um grande poder e se torna imperador. O imperador Napoleão I. Enquanto isso, na política externa, o que ele vai fazer? Ele vai adotar uma política expansionista. Ele vai expandir o Império Francês, uma política imperialista, por toda a Europa. Então, ele começa lá, em 1792, 1797, consegue lá, junto à Áustria e à Prússia, grandes vantagens para a França. A Prússia é um país que, mais tarde, vai ser um dos principais países que formam... É um dos principais países... É um dos principais reinos, né? Não era bem um país, mas enfim. É um dos principais territórios que vão formar depois a Alemanha. Já aqui, depois, a Inglaterra, a Rússia e a Áustria se reúnem aí, rola o Tratado de Amiens, com a paz entre França e Inglaterra. E vinham tendo problema. Já aqui, entre 1865, a Inglaterra, a Rússia e a Áustria conseguem derrotar a França na Batalha de Trafalgar. A Batalha de Trafalgar é a primeira derrota de Napoleão pelo mar. E aí, como ele não consegue invadir a Inglaterra pelo mar, ele aqui decreta o bloqueio continental, porque ele é derrotado na Prússia e a Alemanha é... A Prússia é derrotada e ele invade Berlim. Fazia parte aí desse território na época. E decreta o bloqueio continental, que vocês vão lembrar o que é o bloqueio continental, porque ele proíbe todos os países sob domínio francês, ou seja, a Europa praticamente toda, de fazer comércio com a Inglaterra. Na verdade, ele não proíbe só os países sob domínio francês, não. Ele proíbe todos os países de fazer comércio com a Inglaterra. E aí, é como se o continente europeu traçasse um bloqueio aqui em relação à Inglaterra. Portugal não respeita. A Rússia também não. Mas Portugal é o primeiro a não respeitar esse bloqueio continental, porque tinha muitos negócios. eram um velho parceiro da Inglaterra. E como velho parceiro da Inglaterra, decidiu continuar fazendo negócios, também pressionado pelo governo francês, Dom João VI, que não era lá um homem muito decidido e muito firme, nas decisões que tinha lá, era muito... Demorava muito a tomar, era meio influenciável. Acabou não cumprindo, Portugal é invadido e tem aí o famoso episódio da transferência da família real portuguesa para o Brasil. Vem todo mundo aí fugindo da invasão napoleônica. Napoleão vai invadir a Rússia, é derrotado na terra arrasada, lembra que os russos vão entrando no território e vão acabando com tudo no caminho, então os franceses vão ficando sem ter como suprir as necessidades das tropas. Então, a França perde na Rússia. Em Leipzig, o Napoleão é derrotado e preso. Ele vai para a ilha de Elba, que fica ali no Mediterrâneo. De lá ele foge, volta para a França, consegue governar de novo por mais 100 dias e aí finalmente vem a sua derrota final na Batalha de Waterloo. É uma região ali entre Bélgica e França e por ali. É derrotado e aí dessa vez ele é levado para uma prisão na ilha de Santa Helena, que é uma ilha que fica ali na costa da África. E lá ele morre nessa ilha. Depois que ele morre, vem e acaba o período napoleônico e a gente tem aí o Congresso de Viena. O Congresso de Viena é a reunião dos países europeus que venceram lá o Napoleão, liderado por esses países, que vão, a Inglaterra, a Prússia, a Áustria e a Rússia, que vão determinar qual vai ser o rumo da Europa agora sem Napoleão. Quais são os rumos dessa Europa pós-revolucionária? Eles queriam, na verdade, reorganizar territorialmente a Europa, voltando os países a terem suas fronteiras que já estavam pré-estabelecidas e devolver um governo para as antigas dinastias desses países que foram destronadas pela invasão napoleônica. É um retorno do conservadorismo aí, porque muitos desses países ainda eram monarquias, a Revolução Francesa, gerou um medo aí na Europa de se ter uma grande explosão de casos desses por aí. E aí, enfim, era esse o objetivo. Eles queriam retornar com isso. O que se aprovou no Congresso de Viena? O princípio da legitimidade, ou seja, aquilo que eu falei, as dinastias voltam para o poder. O equilíbrio europeu, em que ele tentaria evitar guerras, tentando equilibrar os interesses dos diferentes países. É formada uma confederação germânica, em que a Áustria vai ser a grande líder desses países, que tem uma origem lá no Império Germânico. e forma-se a Santa Aliança por uma ideia, digamos, esqueci a palavra agora, mas enfim, por uma ideia do Ksar Russo. Uma proposta do Ksar Russo que, enfim, propôs que se formasse um exército internacional para manter as monarquias absolutistas, né? E também para combater movimentos liberais nas colônias. Por conta disso, a Inglaterra não aderiu. Por quê? Porque a Inglaterra já passava por sua revolução industrial e ela iria precisar, e já precisava, de mercado consumidor. Então, para a Inglaterra era essencial que as colônias se libertassem das metrópoles europeias, para se acabar com o pacto colonial e eles poderem fazer comércio com qualquer país. E aí a Inglaterra se beneficiaria por estar à frente desse movimento industrial. A concorrência era muito desleal, ainda nessa época que a Inglaterra tinha muita vantagem. E o que vai acontecer? Depois disso, a Santa Aliança vai fazer várias intervenções e rebeliões pela Europa. A independência da América começa a acontecer, principalmente durante o período em que o Império Napoleônico se expandiu e dominou a Espanha. A Espanha, dominada pela França, passou a não conseguir controlar mais tanto as suas colônias americanas. Isso facilitou o surgimento desses processos de independência que começaram a pipocar por toda a América. Os Estados Unidos começam a intervir na América Latina também, através da Doutrina Monroe, que tinha o slogan de América para os americanos. O que eles queriam dizer com isso? Eles queriam afastar a influência europeia, mostrando para a América Latina que todos eram americanos, que todos estavam juntos, que os Estados Unidos estavam ali junto com eles para defender os interesses americanos. Quando, na verdade, a gente sabe que o que os Estados Unidos queriam, na verdade, era afastar o interesse europeu, afastar a influência europeia, para ele próprio poder exercer essa influência e essa liderança na América. E passou a ficar muito caro manter a Santa Aliança, a Santa Aliança também, muitos movimentos se explodindo, a América toda se libertando, porque a Santa Aliança não conseguia dar conta, e ela acaba sendo extinta um tempo depois. Certo? Então, essa foi a nossa primeira parte da revisão. Nós vamos ver uma outra agora, na próxima aula, com a independência do Haiti, independência da América Espanhola e independência do México e Cuba. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção de vocês aí. Assiste essa aula quantas vezes vocês quiserem e vocês precisarem, porque a gente relembra aí vários assuntos que foram tratados lá na aula 6, né? Ou seja, faz muito tempo que essa aula foi lançada para vocês aí, por isso também essa revisão. Tá bom? Então, boa prova para vocês, fiquem calmos, está tudo certo, tranquilos, estudem com calma e um abração. A gente se vê, hein? Tchau, tchau.